Mas você é bom, não é que foi, mano? Vou de Charlie Brown e também um padrinho Minha briga linda, eu vou te roubar Ela é da favela, tem um brilho que é só dela Beleza exuberante, chega junto com a amarela Que mina da hora, sou vizinho da janela Gato empoderada, Isabela, Manuela As ruas, uma saela, os perrecos, ela trovela Sem tempo pra gastar, sabe aonde quer chegar mais Ela é tão linda, beijada, tão gostosinho Seu cânico, amor, de peixes, né, sim Quando vem por cima, ela canta com seu repim Quem sem papai, não vou me deixar ouvir Ela é a linda, mais linda que eu já vi Usa copa e pai, da genieta frentinha Vou de Charlie Brown e também um padrinho Minha preta linda, eu vou te roubar Ela é a preta, mais linda que já vi Usa copa e pai, da genieta frentinha Vou de Charlie Brown e também um padrinho Minha preta linda, eu vou te roubar De black e doida, ela é treita Não vai pra boca, ela é treita Quando ela passa, é só queita Como essa briga é perfeita Chama no salmo, ela chega a mim Perfume, exalando, segue sorrindo As outras briga só te vigiam Pera e poucas ideias, só resumindo Com a dona dela, uma bota A relação dela, não me não moda Pode ser, eu tenho uma bota Quando ela tem o bar e a minha roda Diz dela, até exclusiva, a sua moda Não amadinho, ela sempre brota Pute Charlie Brown, agora essa morte Essa minha preta linda, é a cara do chão Ela é a preta, mais linda que já vi Usa copa e pai, da genieta frentinha Pute Charlie Brown e também um padrinho Minha preta linda, eu vou te roubar Ela é a preta, mais linda que já vi Usa copa e pai, da genieta frentinha Pute Charlie Brown e também um padrinho Minha preta linda, eu vou te roubar Minha preta linda, eu vou te roubar E aí, pô! Irmão! A situação é... O que você viu com o torcedor? Ô Pedro, agora você tava chamando, vamos fazer a... A francesa?